Olha, nós estamos recebendo o presidente da Câmara de Vereadores de Limeiro, o vereador Juarez, depois desta reunião que aconteceu. Há algum tempo não vinha acontecendo, exatamente por conta da paralisação, mas as reuniões têm sido presenciais. Presidente, com relação ao que foi rejeitado aqui hoje, exatamente quando da autoria desta mesa diretora, tinha um projeto reduzindo as diárias do que tratou esse projeto e como você viu essa reprovação? A reprovação eu vi normal. Foi o Tribunal de Contas que viu que as diárias estavam excedidas demais. Aí me recomendou de eu baixar as diárias. Eu fiz o projeto com a mesa, botei para votação, mas os vereadores rejeitaram. Cada um tem sua opinião. Foi rejeitada, vou mandar para o Tribunal de Contas e foi rejeitada. Então, no caso do Congresso, não estão acontecendo, mas se acontecer, seria tudo normal? Tudo normal. O Congresso, quando passar essa pandemia, vai votar os congressos e vai ter as diárias. É um direito que o vereador tem. Com relação à liberação da verba que tem aqui para a Prefeitura, você citou que a Prefeitura ainda deve algum dinheiro à casa e que se viesse, poderia ser liberado. Só seria dessa forma? Não, eu posso mandar sem essa forma, mas o prefeito está pedindo. Mas, primeiro, para ele pedir, ele tem que pagar essa casa. Ele está devendo essa casa mais de R$ 77 mil. Quer dizer, ele está devendo o mês de janeiro que R$ 29.900 de alguma coisa. Fevereiro, R$ 29.900 de alguma coisa. O mês de março, ele mandou completo. Está devendo em janeiro e fevereiro. Tem o mês de dezembro de 2019, que era para ele mandar R$ 17 mil para essa casa. Ele não mandou. Quer dizer, não mandou. Ele mandou como? Ele tinha que mandar até o dia 30 de dezembro. Aí, mandou esse cheque no dia 2 de janeiro. Ele pode pagar em cheque? Pode, pode. Quer dizer, ele repassava, mas como ele não tinha mando, tinha mandado um cheque de R$ 17 mil e alguma coisa. Aí, mandou no dia 2 de janeiro. Eu não recebi, porque ele queria tirar do lado da prefeitura, que ia jogar a culpa para a câmara. Aí, eu não recebi. Eu devolvi o cheque. E, até esse momento, esse R$ 17 mil não chegou a essa casa. Então, quer dizer que soma uma quantia de R$ 70 mil e de doa décimo, que a prefeitura já falta enviar para a câmara e que está atrasada. É, mais de R$ 70 mil. Se ele mandar, a gente se reuniu aqui com o vereador e mandava destinar R$ 50 mil para a prefeitura, para o prefeito, para ele ocupar um respirador para o hospital, o que está muito necessitado. Lá, o hospital, essa pandemia é uma coisa séria. Acho que a câmara ia fazer um gesto, doando o dinheiro ao prefeito e o prefeito ocupando esse respirador. Com relação ao veto do salário dos motoristas, que teve um acréscimo de 50% que já foi aprovado nessa casa, e ele mostrou um documento que veio da procuradoria, dizendo que vocês deveriam vetar mais uma vez esse aumento do salário dos motoristas, o qual vieram acompanhar aqui também, na câmara, essa situação. Você está adiando para as próximas reuniões? É, esse veto entrou hoje na hora do dia, vai ser votado no dia 7 de maio. Eu, a princípio, eu acho que não era para esse veto ter vindo, era para ter, o projeto foi aprovado dentro das normalidades da casa. O tribunal de contas está mandando um... Uma recomendação. Uma recomendação, não é uma determinação. A determinação é que a câmara tem que acatar, mas aí ele não mandou. Eu acho que os vereadores vão analisar, o que o vereador analisar vai ser feito aqui. Agora, no dia 7 de maio, eu vou botar esse veto para a votação. Agora, no dia 7 de maio, eu vou botar esse veto. O que é isso?